E o que você acha que eles tem de mais legal assim? Ah, o jeitinho... É do Júnior também. Olha, uma escova de... como você sabe que é do Júnior? Porque eles gravavam um programa num colégio em Campinas. Aí um dia eles foram embora, o segurança deixou a gente entrar no camarim deles e tal. Aí ele pensou assim, ó, leva a escova de dente. Eu falei, opa, então... A segurança deu? Será que não é a escova de dente do segurança não? Não, porque ele pegou do colégio do Júnior. Quer dizer que é assim, você invade locais, você vai pra todos os shows... É, todos, não interessa aonde, se é num registrado que não é... E a tua mãe, ela concorda com isso? Minha mãe, ela... Olha isso. Ela entende o amor que eu sinto assim, ela sente, ela vê o quanto eu gosto, a minha felicidade assim, quando eu consigo ver eles e tal. Então ela apoia assim, desde que não estude, faça as coisas direito, desde que não deixe fazer nada pra mim pra fazer por eles. Desde que eu consigo... Ô Kelly, você namora? Você não acha que pode estar desenvolvendo um amor platônico aqui pelo Júnior? Não. Você é apaixonada pelo Júnior? Fala a verdade. Às vezes eu tenho umas recaídas, mas eu tento pôr o pé no chão. O que é ter recaída e tentar pôr o pé no chão, Kelly? Ah, quando às vezes eu fico meio suspirando, ah, já pensou em um Júnior? Eu falo, não, peraí, deixa eu pôr o pé no chão, mulher. Deixa quieta, aí eu vou atrás, mas assim, eu tento... Não, eu tenho uma amizagem com ele. Essa é uma menina muito bonita, devem ser capazes aí, querendo namorar você. Mas pelo que eu tô sentindo aqui, você só tem olhos pra esse gato. Ah, o Júnior é assim. E eu, quando eu começar a namorar, ele vai ter que entender, meu amor, pela frente pelo Júnior, confiar em mim, assim, que não é nenhum sentimento, assim, como um deles, que eu não vou largar de nada, nem ninguém. Quanto você já gastou pra correr atrás dele, você tem ideia, não? Não tenho noção, porque é desde material, assim, com a marca deles, revelação de foto, ingresso, todas as revistas... Nossa, ela com ele! Ontem você conseguiu essa foto? Todo esse álbum são de fotos deles, isso aí foi num prêmio que teve, na prevenção. Todo esse álbum é de fotos deles. Então você nem tem o gasto, assim, do gasto, e a tua mãe, ela... Ah, vai a mesma galera, né? Olha aqui, vocês estão muito bem nessa foto. Não estão parecendo a namorada? Foi a gravação do clipe. Quantas vezes você já olhou essa foto aqui, fala? Ah, fica na parede, né? E toda noite... Você dá uma olhadinha pra ele? Ai, linda, a gente já conversa. Olha, de novo, menina, você já... É, esse álbum inteiro é de fotos deles. Olha, de novo, você vai em todos os lugares? Todos os aeroportos. Você corre atrás do carro? Como é que você faz? Não, a gente tenta, assim, não correr muito atrás, não fazer tumulto, porque é pra conseguir conquistar a confiança deles, né? Aí a gente vai em hotel, aeroporto, todos os shows. Mais uma. Até em aeroporto, tudo? Aeroporto, toda vez que ele... Você já foi pra Campinas também? Nossa, quando eles gravavam lá, ia toda semana. Quase toda semana. Toda semana? Na porta do colégio, porque aí eles chegavam com o carro, abriu o vídeo e tal. Você é filha única? É. Então, se eu bem que não tem nenhum irmão pra ir atrás, nem nada. Pra implicar. Deixa eu conhecer, eu fiquei assim, eu sou inteiro. Ah, mas a gente compensa. Nossa, eles estavam ali, sabe? Ele tá ali com... O que que eu tô com ele? Por exemplo, eles podem estar contando comigo, porque eu vou estar apoiando eles, vou estar doado deles, sempre quando eles precisarem, tá bom? Beijão pra vocês. E quando eles envelhecerem, engordarem e ficarem carecos? Ah, então é isso. Se ficar bonito igual o Franco, tá bom. Aliás, a Record deve ter um arquivo enorme de eu invadindo o palco de programa pra beijar ele. Aí minha mãe fala, vai passar, vai crescer, vai passar. E foi aumentando, aumentando, aumentando. Tem meninas de 25, 30 anos atrás, mas mãe, tudo bem. Então, isso já que é pra ser, já que ela vai seguir isso na vida dela, vai atrás deles, é isso que ela gosta. Então, vamos ajudar. Nunca a mãe de vocês falou, filha, não vai levar muitas vezes. Principalmente quando o menino bonito querendo te namorar. A gente vai no show e não consegue ver, chega em casa, ela chora. Ela fica calma. Porque a mãe fica triste com isso também. Quando, quando, aí só que, quando eu chego com uma foto, olha a foto, tá, eu mostro pra ela, ai, que linda, que bom, você conseguiu, não sei o que, da maior apoio. Aí quando tá chorando, ela vai lá, não, não é assim, fica triste, esquece de um posto. Minha mãe não gosta. Essa, também não gosta. Não gosta, e ela fala assim, pra que fazer tempo com isso? Porém, o indicado, ou Sandy Junior, ou segurança, você não vai ver, nem me testar, é mais grato. Aí falei, tudo bem. Aí, desde os sete anos, até hoje, nunca maltrataram, nunca viraram a cara de segurança, não tem nada pra reclamar deles. Aí, quando tem show, pra fazer o comercial, vai ter show no Pacaembu, agora, domingo, dia 13. E aí, todos os fãs que vão no show, tem que ligar na central, na segunda, terça, faça o nome. E aí, eles fazem um sorteio entre esses fãs que estão cadastrados, pra 20 de julho. Ah, quem é que é, Kelly, tá vendo? Então, você concorda com elas? Você acha que não passa nunca? Ah, não, de jeito nenhum. Porque é uma delícia você ser fã das crianças, é uma delícia você ir no show, é uma delícia você colocar a mão neles. É tudo. E você já fez loucura também? Ah, eu já. O ano passado, eu ganhei da minha filha no... Não, foi esse ano, no Dia das Mães, eu ganhei o ingresso pra mim, que eu ganhei. Eu sempre falava pra ela, eu vou no show do Sandy e Júnior sozinha. Aí, ela chegou pra mim e falou, mamãe, o teu presente do Dia das Mães, o show do Sandy e Júnior. Aí, eu não acreditei, né? E fui, e ela comprou o ingresso na frente, foi uma delícia. Aí, eu berrava e eu gritava, e eu fazia o que a menina fazia. E tinha duas adolescentes com gente, que eram amigas da minha filha. Elas falavam assim pra mim, tia, se eu gritar, você não vai fazer conta. Aí, eu falei, não. E quando eu entrei, que eles apareceram no palco, sinceramente, eu voltei à minha adolescência. Olha, que bacana! Eu fui muito legal, muito gostoso. Aí, quando terminou o show, que é, termina e depois eles voltam, né? Aham. Aí, eu corri na frente. Faz de conta que acabou e não acabou, né? Hã? Faz de conta que o show acabou, mas não acabou, né? Mas não acabou. Aí, eu corri na frente, a minha filha falava assim, mãe. Falei, eu vou lá na frente e fui. Aí, os seguranças, todos lá não deixavam a gente passar. O que eu fiz? Eu segurei no braço dele e falei pra ele assim, se você não deixar eu aqui, nós dois vamos pro chão. Aí, eu fiquei lá na frente, vendo eles, né? E são lindos, maravilhosos, né? Tá aí, obrigada, Cida, por sua participação. Aí, mas pera só um pouquinho. Aí, terminou o show, quando nós fomos pro carro, tinha uma grade assim, a meninada toda lá. E eu falei pra Simone, Simone, eu vou lá. E fui, ficamos até as duas horas da manhã. Nossa! E eu consegui segurar na mão da mãe. Mas vale a pena, não vale a pena. E a gente falava assim pra mim. Valeu a pena, ela tá perguntando aqui, a Kelly. E eles são lindos, maravilhosos. Eu não queria... Obrigada, Cida, um grande beijo pra você. Tá aí, eu acho que com isso a gente pode concluir esse nosso bate-papo. É 3251-5555. Inclusive, eu quero mandar um beijão muito grande pra Mariazinha, avó deles, que cuida da central. Pro Cacá, pro Carlão e pra minha turma, que tá sempre junto comigo atrás deles. Que esse é o pessoal, assim, o seguidor desse time de gênero. Tá bom, beijo. Tá bom, beijo.